Olá, povo de Deus! Na passagem do Evangelho hoje, a mensagem central não é apenas sobre dar dinheiro, mas sobre o quanto estamos dispostos a nos doar, refletindo o amor de Deus em nossas ações diárias. Vamos ao Evangelho do dia! Felizes os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor! Naquele tempo, Jesus dizia, no seu ensinamento a uma grande multidão, Tomai cuidado com os doutores da lei. Eles gostam de andar com roupas vistosas, de ser cumprimentados nas praças públicas, gostam das primeiras cadeiras nas sinagogas e dos melhores lugares nos banquetes. Eles devoram as casas das viúvas, fingindo fazer longas orações. Por isso, eles receberão a pior condenação. Jesus estava sentado no templo, diante do cofre das esmolas, e observava como a multidão depositava suas moedas no cofre. Muitos ricos depositavam grandes quantias. Então chegou uma pobre viúva, que deu duas pequenas moedas, que não valiam quase nada. Jesus chamou os discípulos e disse, Em verdade vos digo, esta pobre viúva deu mais do que todos os outros que ofereceram esmolas. Todos deram do que tinham de sobra, enquanto ela, na sua pobreza, ofereceu tudo aquilo que possuía para viver. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor! Torne-se você também um evangelizador, se inscrevendo, comentando e deixando seu like. Isso aumenta o alcance do nosso canal. Pequenas moedas. Grande valor. A passagem do Evangelho que relata as palavras de Jesus sobre os doutores da lei e a viúva pobre oferece uma profunda reflexão sobre o verdadeiro significado da generosidade e a autenticidade da fé. Jesus adverte sobre os doutores da lei, que se destacam por sua aparência e status, mas que na realidade vivem de maneira egoísta e opressora. Eles se deliciam em serem reconhecidos e admirados pelas suas vestes imponentes e por seus lugares de destaque nas sinagogas e banquetes, demonstrando um profundo apego à imagem e à honra que a sociedade lhes confere. Essa crítica de Jesus é um convite a todos nós para que examinemos nossas próprias motivações, buscamos reconhecimento ou estamos verdadeiramente comprometidos com a justiça e a compaixão? A observação de Jesus sobre as esmolas depositadas no cofre do templo é igualmente significativa. Ele não se importa com as grandes quantias que os ricos oferecem, mas com a atitude do coração. A cena é reveladora. Muitos lançam do que têm em abundância, enquanto uma viúva pobre, com sua humildade e coragem, deposita suas duas pequenas moedas. Este ato de generosidade, embora aparentemente insignificante em comparação aos donativos dos ricos, é profundamente impactante. Aqui, Jesus nos ensina que o valor das ofertas não está na quantidade, mas na disposição de dar, refletindo a verdadeira essência da doação. É o sacrifício que conta, e não apenas a riqueza que se oferece. A viúva, com seu gesto simples, torna-se um modelo de fé e entrega. Ela não se deixa intimidar pela sua condição de pobreza. Ao contrário, confia em Deus de uma maneira que desafia as normas sociais. Sua atitude contrasta fortemente com a dos doutores da lei, que se apresentam como figuras de autoridade, mas cujas ações são vazias de amor e empatia. Jesus nos convida a refletir sobre como muitas vezes somos atraídos por aparências e status, enquanto a verdadeira riqueza está em um coração disposto a servir e a se sacrificar pelos outros. Neste contexto, a mensagem de Jesus sobre a viúva pobre se torna ainda mais poderosa. Ele ressalta que, apesar de sua condição, ela deu tudo o que tinha para viver, simbolizando uma entrega total e absoluta a Deus. Isso nos leva a questionar como temos utilizado os nossos recursos e talentos. A generosidade não é apenas sobre o que damos, mas sobre como damos. A viúva nos ensina que a doação mais preciosa é aquela que vem de um coração que reconhece a necessidade do próximo e se dispõe a partilhar, mesmo quando as circunstâncias são difíceis. Em última análise, esta passagem é um chamado à autenticidade na nossa vida de fé. Jesus nos lembra que não somos avaliados pelo que mostramos externamente, mas pelo que se encontra em nossos corações. O verdadeiro discipulado exige que olhemos além das aparências e dos valores superficiais da sociedade. Ao imitar a viúva, somos convidados a dar tudo de nós em amor, a ser solidários com os que estão ao nosso redor e a colocar nossa confiança em Deus, que vê o coração e valoriza cada gesto de amor e generosidade, mesmo que ele pareça pequeno aos olhos do mundo. A paz de Cristo e o amor de Maria. Tia Alessandra. E aí, povo de Deus, gostaram do Evangelho de hoje? Não esqueçam de se inscrever, curtir e comentar. Isso ajuda muito no crescimento do nosso canal. Beijos da Tia Alessandra.